Seu pai, ele tá precisando muito de você. E vou falar pro teu pai. Acho melhor não. É verdade que você andou me descompondo? Eu não presto pra casar com sua fianazinha? É melhor ele sumir do Exu, porque se eu contar com ele de novo, eu mato. Ela é rica, branca. Tu é pobre, Lula. Vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo. Sabe o que eu queria? Que tu fosse somente minha. Leia! Chega, Leia! Sai de perto da minha mulher, que eu tava safado! Eu tô trabalhando! Vem se esfregando com qualquer um e depois vem me dizer que esse filho é meu! Esse filho é meu. Satana! Lula chegou! Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a Gidonia perdeu Meu menino, meu neto. Luiz Gonzaga do Nascimento Junior. Filho de Luiz Gonzaga do Nascimento. Tá escrito aqui, ó. Como é que você vai cuidar do meu filho? Minha vida irá por esse país Pra ver se um dia a distância eu venho Quem é o teu pai? Luiz Gonzaga. A primeira cabia a cara, mulher! Quem é o teu pai? Luiz Gonzaga! Querendo ou não, o Gonzaga é seu pai. Me respeite, mulher! Eu me dei meu nome! Você não passa de uma foto, de um cartaz! Me diz que rei é esse! Se tem alguém nesse mundo que gosta de você É esse mundo! E como é que é a história? De pai pra filho Meu pai? Luiz Gonzaga! Terno de 1912! Deixa eu levar pra frente! Essa que é a história!